Bem, meus amigos, eu não gosto nada de balsa, mas estou gravando esse vídeo aqui na balsa do Abonã, porque indo para o Acre, saindo de Brasília, o voo não pôde descer em Rio Branco pelo Nevoeiro e terminou que voltou para Porto Velho, estou indo de carro e estou aproveitando para ver o andamento dos trabalhos aqui na BR. Lamentavelmente, a elevação do nível da BR onde a lagoa ainda não começou, mas aqui na beira do Madeira, o sonho nosso da ponte é uma realidade. Se vocês olharem aí ao fundo, dá para a gente ver que em quase toda a extensão do rio, você já vê as colunas sendo feitas e que vão de uma margem a outra, ou seja, a obra está andando bem e acredito que no final do ano que vem, ou seja, final de 2016, como estava programado, a gente já pode ter a ponte e se não pronta, quase pronta. Então eu fico contente, compartilho esse vídeo com vocês e acho que agora a gente pode vislumbrar que essa obra aqui dentro do estado de Rondônia, que completa a conexão da BR-364, a da BR-317, está sendo concluída. É uma luta, um sonho antigo nosso e agora é lutar para recuperar a nossa BR-364, a BR-317, manter sempre em obra, já que nós temos muita dificuldade pela quantidade de chuva, pelo tipo de solo que nós temos, que diferente daqui de Rondônia, tem muita pedra, no Acre não tem pedra nenhuma, o solo é muito ruim, mas nós temos que ter a nossa estrada que é a ligação de todo o Acre, seja para o lado do Vale do Acre, com a 317, seja para o Vale do Juruá, com a 364. Mas eu divido com vocês essa alegria de ver que isso aqui é fruto de um trabalho de muita gente, do governador Tião Viana, dos nossos governos para trás, da nossa luta da bancada federal, onde eu me incluo e, claro, a gente está muito agradecido à presidenta Dilma por estar nos ajudando a realizar esse sonho e fazendo dessa obra uma realidade. Valeu! Tomara que vocês agora fiquem mais animados com a execução da ponte sobre o Rio Madeira, que eu estou mostrando aqui nesse vídeo.